Fala galera, estamos começando mais um Ponto Ano aqui no canal do FlamengoCast e hoje vamos analisar a 23ª, 24ª e 25ª rodada do Brasileirão, então vamos lá Bom, primeiro vamos falar sobre os 3 jogos que antecederam essa próxima rodada o Flamengo ganhou da Chapecoense, ganhou do Atlético Mineiro e ganhou também do Atlético Paranaense fora de casa, foram rodadas mais que perfeita para o Flamengo já que a expectativa era um empate talvez contra o Atlético Paranaense provavelmente eu falei isso no último vídeo, a expectativa era devido aos desfalques que o Flamengo não conseguisse os 9 pontos, mas foi muito melhor que isso o Flamengo conseguiu os 9 pontos, passou essa fase, essa preocupação dos desfalques apesar de que teremos alguns contra o Fortaleza, mas aí o Fortaleza já é um jogo mais tranquilo que a gente consegue balancear, principalmente por esses últimos 3 jogos o Flamengo fez um jogo básico ali contra o Chapecoense, ganhou fez um jogo extraordinário contra o Atlético Mineiro no Maracanã jogamos muito mesmo com os desfalques e contra o Atlético Paranaense jogou o básico, principalmente fora de casa o Atlético Paranaense é um adversário difícil de ser batido lá e ganhamos né, quebramos essa maldição aí de não conseguir vencer lá fora ganhamos mesmo jogando com o time meio reserva, meio misto né o Flamengo fez o básico, esses 9 pontos eram muito importantes para a sequência da temporada, principalmente para distanciar que agora estamos a 8 pontos em relação ao segundo colocado que é o Palmeiras o Flamengo agora está com 50 e o Santos terceiro com 48 o Flamengo então conseguiu uma bela distância aí para a sequência do campeonato principalmente porque os próximos adversários do Flamengo não são adversários tão difíceis são adversários que o Flamengo pode levar 3 pontos aí chegar a 9 pontos daqui a 3 rodadas facilmente bom, o destaque para essas últimas 3 rodadas foi o jogo entre Palmeiras e Santos como eu comentei era importante que eles estivessem na briga e o Palmeiras apesar de ter perdido o jogo para o Santos acabou conseguindo passar o Santos em pontuação né e agora está em segundo colocado o Santos que venceu o Palmeiras né muito tranquilamente né foi um jogo que o Santos teve um nível muito mais alto do que o Palmeiras acabou vencendo aquele jogo e o Santos acabou empatando contra o Internacional né fora de casa o que acabou deixando essa folga para o Palmeiras mas foi muito importante para que o Flamengo se distanciasse criasse essa gordura de pontos aí que é o que a gente vem falando há tanto tempo outra coisa importante ressaltar é que com essas 3 vitórias o Flamengo chegou a 58 pontos bateram um recorde na 25ª rodada que é o time com a maior pontuação nessa rodada o que é muito bacana o Flamengo vem batendo recorde atrás de recorde e provavelmente baterá mais recordes se continuar nessa pegada bom, para a 26ª rodada teremos aí Flamengo e Fortaleza que amanhã é um jogo né o Flamengo vai jogar ainda com alguns desfalques mas porém muito mais tranquilo em relação aos últimos jogos né principalmente se tratando que o Fortaleza está brigando na parte de baixo da tabela e aí o Flamengo vem muito forte para esse jogo se tratando também que lá o Flamengo vai ter a torcida também em Miami que o Flamengo sempre no Nordeste sempre atrai muitos torcedores analisando os aniversários também o Palmeiras e Santos pegará times tranquilos da parte de baixo da tabela então provavelmente ele tende a conseguir aí 3 pontos também já na 27ª rodada o Flamengo vai enfrentar o Fluminense será um Fla-Flu no Maracanã infelizmente será um Fla-Flu precedente ao jogo da semifinal da Libertadores então provavelmente eu creio que o Flamengo vai com um pezinho um pouco no freio principalmente com medo de lesões né que temos tido bastante nos últimos jogos então eu creio que o Flamengo não vai com força máxima contra o Fluminense o que eu estava esperando muito porque Flamengo para amassar o Fluminense e deixar ele lá de baixo quietinho onde ele tem estado desde o começo do campeonato o Santos pega o Galo fora de casa então aí vai ser um jogo aí provavelmente para um empate o Santos apesar de ter tido uma crescida né tem dificuldade de fazer bons jogos fora de casa e o Palmeiras também pega o Atlético Paranaense fora de casa então aí a gente pode esperar aí uma vitória até do Palmeiras mesmo já se tratando que o Atlético Paranaense não tem feito grandes exibições nos últimos jogos para a 28ª rodada o Flamengo vai enfrentar o CSA dentro de casa provavelmente um jogo super tranquilo o Flamengo meter uma goleada aí e garante saldo de gol, distância de ponto e escambar as quatro aí para a gente e o Palmeiras vai enfrentar o Havaí que é um jogo super tranquilo para eles vai ser fora de casa mas ainda assim se torna um jogo tranquilo para o Palmeiras e com três vitórias nas próximas rodadas o Flamengo pode chegar a 67 pontos na 28ª rodada e igualar o número de pontos que o Flamengo foi campeão em 2009 hoje o Flamengo tem seis vitórias a menos do que o time que fez mais vitórias dos últimos anos nos pontos corridos o que é muito interessante ou seja, o Flamengo está apenas seis vitórias de se tornar um potencial campeão lembrando que essa pontuação dos campeões tem aumentado a cada ano o Flamengo em 2009 foi o time que teve a menor pontuação de um campeão nos pontos corridos mas nos últimos anos tivemos pontuação acima de 80 e o Corinthians chegando a 81 pontos batendo o recorde o Flamengo tem total condições de bater esse recorde e o Flamengo pode se consolidar campeão com rodadas de antecedência se continuar nessa pegada o Flamengo tem chances de bater mais recordes para ter uma noção a média de pontos dos campeões dos últimos 10 anos é de 75,5% ou seja, estamos a poucos pontos de chegar na média de campeões lembrando que ainda estamos na 28ª rodada tem muita coisa pela frente aí do Flamengo tem muitos pontos para disputar então é isso galera nós ficamos por aqui esperamos que o Flamengo consiga essas próximas vitórias nas próximas três rodadas são jogos tecnicamente fáceis o Flamengo vencer e chegar aí também a essas seis vitórias que o Flamengo mais ou menos precisa para se consolidar campeão o Flamengo tem total chances de acordo com o campeonato vem se desenrolando o Flamengo provavelmente poderá ser campeão com rodadas de antecedência não se esqueça que amanhã tem podcast lá no flamengocast.com.br você pode nos procurar em todos os agregadores de podcast conhecidos na internet não se esqueça de se inscrever no canal curtir o vídeo dar aquele joinha você também pode comentar falar sua opinião aqui nos comentários então é isso nos vemos daqui a três rodadas é nóis é nóis é nóis é nóis